Música Na primeira sessão plenária da 13ª Legislatura, os deputados analisaram o projeto que cria um programa estadual na rede pública de ensino, chamado Crack na Escola, Crack no Esporte. O objetivo é incentivar crianças e adolescentes a se dedicarem mais aos estudos, oferecendo a possibilidade de ingressarem no mundo do esporte profissional. De acordo com o projeto do deputado Samuel Malafaia, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude será responsável por organizar torneios e eventos esportivos para alunos de diferentes instituições e municípios, buscando a participação de oleiros profissionais de diferentes modalidades do esporte. Eles poderão identificar novos talentos e oferecer oportunidades no mercado de trabalho. O projeto recebeu oito emendas e retorna para análise das comissões técnicas. O projeto é para que as escolas possam premiar aqueles alunos que têm bom desenvolvimento, com oportunidades de fazerem algum esporte, algum clube, alguma associação e também permitir que a iniciativa privada ajude a incrementar a atuação dos jovens, porque o esporte é uma coisa muito legal. O jovem tem muito momento de ficar pensando bobagem e aí vem um cara com a ideia ruim e incentiva o cara a fazer besteira. E se tivermos a oportunidade de incentivarmos o esporte, é claro que o jovem vai estar pensando em coisas positivas e se arrumando para poder ter uma vitória e com isso ele poder, quem sabe, se tornar um craque. E o deputado Carlos Mink pede a criação do programa Praias Limpas no Estado do Rio. O objetivo é despoluir, conservar e garantir o uso das praias. Entre as ações propostas estão a construção e limpeza de galerias pluviais, limpeza de córregos e rios, melhoria no sistema de coleta de lixo, além do monitoramento da qualidade da água e da areia. A matéria foi aprovada e segue para a análise do governador. Quando eu estive na Secretaria Estadual, tinha muitas praias sujas e cada órgão botava a culpa no outro. CEDAI, Rio Águas, Conlubo, a gente juntou todas, fizemos diagnóstico conjunto, colocamos recursos do FECAM, conseguimos limpar Pravermelho, Ipanema, passaram a ser próprias. Agora, as concessionárias que ganharam trechos da CEDAI têm obrigação de limpar recursos hídricos. Esse projeto coloca os órgãos estaduais e municipais sob a coordenação da Secretaria para diagnosticar e limpar de forma coordenada e integral. Afinal, a gente quer praia limpa. Recebeu quatro emendas o projeto do ex-deputado Renato Cozulino, que garante mais amparo aos consumidores lesados em compras online. A proposta prevê proteção de crédito ao consumidor, que poderá desistir da compra no prazo de sete dias após a data de recebimento do produto, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor. As empresas deverão disponibilizar contato telefônico e endereço fixo para atender a esses consumidores. O projeto retorna para mais uma votação. E o Estado pode ganhar uma campanha de conscientização de doenças raras, com o nome Somos Raros, Não Invisíveis, o projeto do ex-deputado Atila Nunes quer que instituições públicas e privadas da rede de ensino e saúde do Estado realizem ações de conscientização explicando essas doenças e também apontando tratamentos para evitar discriminação e preconceitos. Já há mais de sete mil doenças raras identificadas. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. E o governo pode ser autorizado a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Niterói. A proposta do deputado Brazão foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Durante a sessão plenária, os deputados anunciaram a criação de um bloco parlamentar chamado Aliança, composto por 13 deputados de seis diferentes partidos. O deputado Daniel Librelon, do Republicanos, será o líder do bloco. Os deputados Fred Pacheco, do PMN, deputado Giovanni Ratinho, do Solidariedade, deputado Arthur Monteiro, do Podemos, deputado Léo Vieira, do PSC e o deputado Jorge Felipe Neto, do Avante, serão os vice-líderes. A importância desse bloco é justamente para que possamos mostrar a união que existe entre os parlamentares aqui nesta casa, principalmente dos que já estavam e dos novos que adentraram. Nós formamos em 13 deputados, sendo de seis partidos distintos, com o intuito de levar a força dessa representatividade ao povo fluminense dentro desta casa. Pela representatividade que nunca teve mediante um bloco, conseguimos de uma forma unânime a estabelecer esse bloco de deputados e fazer com que, através dele, possamos trazer a força da nossa voz, sendo a voz da população, nesta casa com apoio da presidência.